O sindicato dos trabalhadores em educação em Marabá confirmou o retorno parcial das aulas nas escolas do ensino médio mas ressaltou que a maioria dos professores em sala de aula são profissionais contratados Segundo Wendel Lima, coordenador do Sintep, em assembleia realizada no início da noite desta quarta-feira na escola Nínguez Teixeira todos os professores decidiram retornar às escolas, mas mantendo o estado de greve sendo assim, nem todas as disciplinas serão ministradas por enquanto Decidiram voltar para as escolas para dialogar com os pais, dialogar com os alunos e mostrar o verdadeiro caos que as escolas se tornaram com essa lotação que o governo do estado infelizmente ratificou e vamos deixar claro para a sociedade que o prejuízo maior vai ser dos alunos porque não haverá todas as disciplinas, não haverá professores para garantir que aconteçam as aulas O impasse entre o sindicato e o governo para o fim da greve no estado, que já dura mais de dois meses é a determinação do governo em contratar professores para reposições das aulas Infelizmente o governo, de forma imatura, mais uma vez disse que não ia garantir esse acordo que vai descontar as faltas e que vai contratar servidores temporários para fazer a reposição para garantir os 200 de eletivos Por isso a gente quer alertar o Ministério Público, alertar os órgãos de controles Alergar os conselhos tutelares e a própria sociedade Isso não será possível, não há professores para contratar E o que nós estamos observando é que o estado, além de dar um calote nos trabalhadores quer dar um calote agora nos estudantes e na sociedade de todo o estado do Pará O Endo acredita que ao invés do encerramento da greve, o movimento deve ser reiniciado mas agora mobilizando também os pais e alunos O que vai acontecer é que essa greve vai acabar reiniciando em Marabá só que dessa vez com o apoio dos pais e com o apoio dos alunos Infelizmente por conta dessa postura que o governo tomou, muito equivocada de pressionar com desconto do ponto, que eu acredito que não vai funcionar até porque os trabalhadores, mesmo tendo a proposta de retorno sem os descontos a categoria decidiu manter a greve em assembleia anterior a essa Mas hoje, por entender que estrategicamente é interessante retornar mantendo o estado de greve para mobilizar os pais, mobilizar os alunos e denunciando a situação precária que as escolas a partir de agora se encontram com a ausência de professores, uma vez que houve uma grande redução na jornada de trabalho dos professores E aí